Olá, sejam bem-vindos. Dinheiro do auxílio emergencial, que está sendo pago durante a pandemia do coronavírus, está parado no banco aguardando saque. Para entender melhor, me acompanha nessa notícia que foi publicada agora, dia 11 de maio de 2020, na segunda-feira. Já compartilha nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que essa notícia chegue a outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, já aproveita a oportunidade, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil hoje, se ainda não fomos apresentados. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias. A Caixa Econômica Federal afirma que 3,5 milhões ainda não sacaram o auxílio emergencial. Dos 50 milhões aprovados para receber o benefício até agora, 94% já receberam o dinheiro, 6% continuam com o valor parado no banco. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou hoje, segunda-feira, durante audiência pública remota em comissão do Senado, que 3,5 milhões de pessoas ainda não sacaram a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Dos 50 milhões aprovados para receber o benefício, 94% já receberam o dinheiro e 6% continuam com o valor no banco por algum motivo, afirmou Guimarães. Esses 6% correspondem a cerca de 3,5 milhões de beneficiários que não sacaram o dinheiro. Uma explicação para esse problema pode estar no número de pessoas que não sabem mexer no aplicativo Caixa Tem e que faz a transferência e saque do dinheiro. Segundo Guimarães, cerca de 7 milhões não conseguem mexer no aplicativo sozinhos, não têm acesso à internet e precisam de ajuda. Fazer o pagamento de pessoas mais carentes, com a preservação da vida dos funcionários e dos brasileiros, é a principação equação da Caixa, que ela tenta resolver nesse momento, afirmou o presidente da Caixa Econômica Federal. Desde o dia 9 de abril de 2020, quando teve início o pagamento, R$ 35,5 bilhões foram creditados para 50 milhões de pessoas, de acordo com o banco, 94% dos beneficiários já fizeram algum tipo de movimentação. O presidente da Caixa Econômica Federal também informou que a Caixa deve pagar a primeira parcela para novos CPFs analisados pela Dataprev ainda nessa semana. Segundo a estimativa do Ministério da Cidadania, serão mais 8 milhões de trabalhadores informais dos 17 milhões de CPFs avaliados até a última sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. O governo deve anunciar também essa semana o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. Está todo mundo aguardando pelo calendário da segunda parcela do auxílio emergencial, então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para a qualquer momento, assim que o governo anunciar, eu possa trazer essa notícia aqui para vocês. Muito obrigado, daqui a pouquinho eu volto com mais informações, não se esqueça de deixar um like para o YouTube divulgar esse vídeo, para que essa informação chegue, quem sabe, a esses 3,5 milhões de brasileiros que ainda não sacaram o seu dinheiro lá na Caixa Econômica Federal.